Fala gurizada aqui na área, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer um vídeo de Final Fantasy XV. Jogando o... Uma missãozinha aqui que eu tenho que pegar essa base aqui. E vai ser indo stealth, tudo mais, vai ser divertido, né? Desde que o PS4, eu vou fazer alguns vídeos pra vocês do jogo. E o vídeo não tá muito legal, mano. Se você quiser perguntar sempre pra mim, tá bem da hora. Você está preparado? Operação para pegar um comandante vai! Que eu tô usando a placa de captura interna do videogame, né? Que ele já vem com o videogame. Eu uso o Remote Play pra poder gravar isso. Vamo lá começar a edição, vou testar aqui. Se tudo der certo, eu devo estar gravando de boa. Se tudo der certo, eu devo estar gravando de boa. Tem que pular desse cara aí. Vamos ver. Só que tá alto o jogo, né? Esse é o nome do Radiance. Tá bem alto. Vence ao target. Pera aí. Segue ele. Seja ele no meu segredo. Fique escondido até então. Detectado o inimigo. Operação fracassurada, tá? Ele tem que vir pra aqui. Como eu já joguei aqui, nessa parte, só um pouquinho, só... Eu sei que tem um cara aqui, ó... Eu queria deite que dar um nele. Deite que dar um nele. Vamos esperar colocar aqui, ó. O senhor está jogando. Eu não sou o homem. Ele disse que eu não quero. Espera ele passar. Vou por aqui, ó. Eu já consegui também um sumo do jogo e, nossa, muito lindo a cena. Esse jogo, ele tá de parabéns, ele é muito, muito bonito. Espera a nós trilhar a missão. Não é só coincidência que ela e eu nos encontremos aonde eu vá. Claims de confiar em ela como uma pessoa. Agora, daqui em diante, eu tô meio perdido. Acabou fracassando. Vamos ver se vai dar certo. Aqui. Ah, droga. Hã? Nossa, não era pra ser dado essa transição mortal. Falei, falei. Corta! Meu Deus. Ele tá cortando. Não tem tempo para fugir. Ah? Isso é o latim. Vamos ver aqui. Deixa eu ficar aqui, não tem problema não. Vou ficar escondido aqui atrás. Vou ficar escondido aqui atrás. Minha tropa. Vamos ver o que vai dar. Se bem que vai dar, acho que vai dar ruim isso aqui. Não é só coincidência que ela e eu nos encontremos aonde eu vá. Vamos ver. Vamos ver. Eu odeio a missão stealth nesse jogo. Há palavras no imagination. Deve estar atrás da Técnica de Magia. Eu posso ter atuado em desespero com aquele filho de seu stewardo no Stolivar, mas minha missão continua clara. E eu vou ser malvado se esse mercenário tiver suas mãos grubbadas no Princese antes de Kaliol Alvorda. E eu vou ser malvado se esse mercenário tiver suas mãos grubbadas no Princese antes de Kaliol Alvorda. Para o Kaliol Alvorda. E eu não consigo ver se aquele aqui.. Ele está só um pouco.. Eu estou seguindo o cara por cima.. Uma coisa que eu devia ter feito há muito tempo.. Acho que eu estou dando certo agora.. Vamos ver.. Caralho, velho. Vamos, senhor. Eu vou dar ao Highwind uma última chance. Deixe guarda aqui. Se o Commodore chegar, enviá-la. Transição mortal. Caralho. Como esse cara não me viu? Eu estou teleportando na frente dele. É um pouco estranho, não é mesmo? Eu literalmente estou passando na frente dele. Oh, dá pra ficar aqui em cima. Eu sei que não dá. Geralmente tem parede invisível. Agora está a chance de parar. Fechando ele de trás. E lembrem-se, precisamos estar vivo. Não se preocupe. Sim, você está em forma de divertir. Continue. Parece que eles estão começando a funcionar. Apenas eu vou dar a força. Eu vou dar um grupo com os outros. Acho que é hora de deixar de sair. Mais aqui! Temos que irá sair daqui. Temos que irá sair daqui. É legal. Temos que irá sair daqui. Temos que irá sair daqui. Temos que irá sair daqui. Muitas mais libertadas. Nanol Outra. ана! C força de ar. . Eu sou muito mágico! Cadê o Ignis Fondas? Eu tô vendo ele. Será que eu consigo usar o Summon nessa batalha? Fondas aqui logo. Não, quero usar o... Amiga. Bora. Nossa, tomei muito dano. Passa. Temos uma correção. Certa. Comprei muita poção. Lバイ. Vá! Vá! Ativa logo esse troço, meu filho! A gente não tem o tempo todo, não. Poção rodar pro Gladius e... Ele chega... E a poção pra mim também. Meu Deus, tô dando fresco também. O que aconteceu com o Ignis que eu não entendi? Procure isso! Peraí! 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 Mas não fומ�ão! Ganham um tecido! Navidez! Invite! Obrigado! Passaram pra umaquiagem de se associar do ouro! O que está ótimo?! Certo de ver você, laranja. Ah, agora você vem, né? Depois de eu estar, tipo, fudido. Eu deixei nosso captivo em um caçado do caçado hoje, mas eu já fui informado. Ele está fugindo. Ele vive para morrer em outro dia. E eu, felizmente, lhe ajudar com isso. Olha o macaco! 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 Vamos ver o que você pode fazer. Eu vou fazer uma brincadeira. Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Eu vou deslizzo! A gente estava pise! Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Nós era por favor! Já, com isso! Foi bom! Eu e eu a gelado! Docte! Gradius! Faça algo! Obrigado por isso! E o que você está fazendo? Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! Caralho! Beleza! Muito forte! Faltou! 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 Ah legal! Ainda tem ninguém aqui! Cadê? Meu Deus! Macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! cara, pôr os imigrenos não chega pra usar o somão não, velho pô, 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 ai, caralho Caralho, velho, essa mulher é muito forte. Ah, tá bombando a minha vida muito rápido, velho. Macaco! Oh no macaco! Olha o macaco! Escolha, com isso! Macaco! Oh no macaco, deixa eu colocar a opção. Olha o macaco! Mais as minhas? Nossa senhora! Ah, eu acho que é o Gladius que dá mais dano ou não? Ah, ele parou de me bater do... Uma expulsão só. Gladius... Prova isso! Ah, eu não vou. Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL Sai daqui! Minions chatos, velho. Caralho, velho, não tem nada. O problema é ter mais nada de poção, velho. Não vou desistir. Macaco! Olha o macaco! Cara, eu tenho danger. Vou morrer. Obrigado, pelo amor de Deus. Você vai ver o que você pode fazer. Ahn... Pelo amor de Deus, Gliders. Morri. No que diz isso, velho. Não tenho nada. Não dá pra usar nada. Eu morri, velho. Não dá pra usar nada. Eu morri, velho. Morri. Não dá pra usar nada. Eu morri, velho. Tá pensando o que, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Não dá pra usar nada. Não dá pra usar nada. Na moral, velho. Vocês são mínimos, cara. Não dá pra usar nada. Não dá pra usar nada. Não dá pra usar nada, velho. É, sobretudo. Não dá pra usar nada. Agora a mãe recuperou bastante duro, né? Isso, olha aí. Uma! Agora você morre! Sério? Ah, é essa hora já? Qual é a hora? Deixar o tempo. Desculpa, mas essa garota não funciona depois de horas. Eu poderia, mas não teria um único Gil para mim. Hum... Nós devemos jogar de novo em algum momento, garoto bonitinho. Que diabos foi ela? Eu estou tão preocupado sobre a Iris. Eu imagino que ela está bem. Mas não devemos continuar esperando. Agora eu tenho que fazer caçada para comprar o dinheiro que eu gasto com poção. E eu tenho que comprar mais poção. Mas esse poção desse jogo é tudo caro, velho. Um bagulho caro, velho. É um bagulho caro o poção desse jogo. Meu Deus do céu, é muito caro. Esse elixir então é 800 por elixir, velho. Não dá para poder comprar muito. Mas pelo menos terminei. Oh, sim. Tudo em um dia de trabalho. Ei, me interessa se eu coloco na sala de vocês por um pouco? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de Final Fantasy XV. E... Eu vejo vocês na próxima. É claro que eu vou trazer mais vídeos do jogo. Como eu vou fazer vídeos do Infamous 2C. Tentando até pegar todas as bases. Olha, nossa. Você não viu com a gatinha, hein? Vou fazer mais vídeos do Infamous. Mais não. Vou fazer vídeos do Infamous. Que eu tenho que terminar de... De terminar de pegar todos os estritos, né? Terminei, inclusive. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Ah, ei! É eu! Não é uma boa foto, se eu digo assim mesmo. Não é uma boa foto. É ótimo! Você pode ser uma câmera profissional agora. Por isso que eu morro o tempo todo. Filho da puta. Enfim, muito obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. E até mais. Fui.